E aí, pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula um pouco diferente. Então, pessoal, hoje faremos uma revisão sobre o conteúdo da AV3. Essa revisão teremos dilatação térmica dos sólidos e propagação de calor, que foram os conteúdos estudados que serão cobrados na avaliação. Vamos iniciar com dilatação térmica dos sólidos. Estudamos três tipos de dilatação. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Na dilatação linear, temos a variação da dimensão do corpo em uma única direção. Então, um exemplo são as barras de ferro. Dilatam, quando sofrem dilatação, variam o seu comprimento. Então, a dilatação linear é aquela que varia o comprimento. Então, temos aí a fórmula para o cálculo de dilatação linear, onde a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, que é a característica do material, multiplicada ainda pela variação da temperatura. Na dilatação superficial, nós teremos a variação em duas dimensões. O corpo vai variar em duas dimensões, em duas direções. Então, temos uma variação de área, onde a variação de área é igual à área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é duas vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. E a dilatação volumétrica? A dilatação volumétrica é aquela que teremos a variação em três direções. Então, são três dimensões aí que nós vamos observar, certo? Que é a variação do volume. Então, a variação do volume é igual ao volume inicial, vezes o gama. Quem é o gama? Gama é três vezes alfa, três vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Vamos ao exercício, retirado aí do site Brasil Escola. Uma barra de 10 metros de alumínio, a uma temperatura inicial de 20 graus, fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, é igual a 22 vezes 10 a menos 6, calcule a dilatação sofrida pela barra. Como vocês podem ver, esse é um exercício de dilatação linear, uma barra que vai sofrer dilatação no seu comprimento. Então, vamos utilizar a fórmula que se refere à dilatação linear. Substituindo os dados nessa fórmula, onde o comprimento inicial é igual a 10, substituímos o coeficiente de dilatação linear e a variação da temperatura, que foi 20 graus. Por que 20 graus? Porque a inicial era 20, ela teve a final igual a 40, então ela variou 20 graus. Calculando, temos que a variação do comprimento é igual a 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Vamos ao próximo retirado do site toda a matéria. Uma peça de ferro quadrada tem uma área total de 400 centímetros quadrados. Após ser serrada, a peça ao meio, ela foi submetida a uma temperatura superior, cujo aumento equivale a 30 graus. Sabendo que o coeficiente é 5 vezes 10 a menos 6, qual será a área final dessa peça, da peça, né? Pessoal, esse é um exercício de variação de área, certo? Só que vamos começar a pensar nas seguintes situações. Ele tinha uma área inicial, só que essa peça foi serrada ao meio, então teremos como área inicial não os 400, mas os 200. Foi dado o coeficiente que já foi dado, calculado, multiplicado por alfa, tá? Então temos aí 5 vezes 10 a menos 6, já foi dado em coeficiente superficial. Vezes a variação da temperatura, que teve um aumento de 30 graus, então variou 30 graus, certo? Colocando esses dados na fórmula, Temos aí a variação de 0,03 centímetros quadrados. Porém, o que o exercício pede é a área final. Para acharmos essa área final, iremos somar a área inicial, né? Que é a área que dilatou os 200 centímetros, mais a variação, que é 0,032. Então teremos aí uma área final de 200,032 centímetros quadrados. Para os exercícios de dilatação volumétrica, iremos proceder da mesma forma, só que utilizando a fórmula de dilatação volumétrica, onde quem vai variar é o volume. Agora estudaremos um pouco a propagação de calor, onde estudaremos três processos, a condução, a convecção e a irradiação. A propagação de calor é realizada de três maneiras, condução, convecção e irradiação. A condução e a convecção necessitam de um meio material para acontecer, enquanto a irradiação é a única que pode acontecer no vácuo, já que ela acontece através de ondas eletromagnéticas. A condução é o único processo de propagação de calor que ocorre nos sólidos. Ela ocorre também nos fluidos, mas com menos intensidade. Nela, a energia é transferida de partícula para partícula. Essa energia é transferida das partículas que mais vibram para as que menos vibram, ou seja, das mais quentes para as mais frias. Nesta figura, a extremidade da agulha em contato diretamente com a chama, aquece mais rápido que o resto da agulha. A partir dessa ponta, que está mais quente, o calor se propaga através da condução, até chegar à mão da pessoa que segura a agulha. A convicção térmica é um processo de troca de calor que ocorre apenas nos fluidos, isto é, nos líquidos e nos gases. Nos fluidos, a troca de calor se dá pela movimentação das partículas com diferentes temperaturas, devido à diferença de densidade entre elas, não podendo acontecer nos sólidos. Quando um líquido é aquecido, as partículas do fundo ficam mais quentes e menos densas, e por isso elas sobem. Já as partículas superiores estão mais frias, em relação às partículas de baixo, e mais densas, e por isso descem. Resumindo, na convecção térmica, o ar quente sobe, enquanto o ar frio desce. A troca de calor por convecção tem algumas aplicações presentes em nosso dia a dia, como, por exemplo, nas geladeiras. Nelas, o congelador fica na parte superior, para que o ar frio, próximo ao congelador, desça, por ser mais denso, e o ar inferior, que está mais quente, suba, por ser menos denso, para se resfriar no congelador, e assim, manter a temperatura da geladeira uniforme. Por esse mesmo motivo, o ar condicionado também é colocado na parte superior dos cômodos, para facilitar a troca de calor por convecção. A troca de calor por irradiação é a única que pode acontecer sem necessidade de um meio material, ou seja, é a única troca de calor que pode ocorrer no vácuo, isso porque ela ocorre a partir de ondas eletromagnéticas. O calor emitido pelo Sol chega à Terra através da irradiação térmica, pois ela se propaga através do espaço onde existe o vácuo. A irradiação térmica pode ser feita por todo o corpo através da emissão das radiações infravermelhas. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior será a irradiação térmica produzida por ele, ou seja, maior será a energia irradiada por ele. A emissão de energia de um corpo pressupõe que sempre houve uma absorção de energia anterior. Para fixar esse conteúdo, iremos ver um exemplo bem completo, que é o exemplo da garrafa térmica que vai falar sobre os três processos de propagação, condução, convecção e irradiação. A garrafa térmica é feita para impedir a troca de calor entre o líquido que está em seu interior e o ar ambiente. O vácuo existente entre as paredes espelhadas impede a troca de calor por condução e convecção entre o líquido e o ar externo. A tampa da garrafa deve ser mantida vedada para impedir a troca de calor entre o líquido e o ar por convecção. Já as paredes devem ser espelhadas para impedir a troca de calor por irradiação entre o líquido e o ar. Então é isso, pessoal! Dúvidas? Entre em contato pelo chat no horário disponibilizado a vocês. E até a próxima!